Bem, eu vou conversar agora com o doutor Henrique Salvador, ele é o titular da Mater Day Saúde, empresa mineira que acaba de comprar 70% do grupo Porto Dias, o maior grupo hospitalar da região norte. Doutor Henrique, é um prazer falar com o senhor nesse momento, tudo bem? Boa tarde, Mauro, prazer é todo meu. Qual é a sensação da primeira aquisição não orgânica da sua organização Mater Day? Olha, nós recentemente, há cerca de dois meses e meio, em abril, 14 de abril, pra ser mais exato, de 2021, nós abrimos o capital da rede Mater Day na B3, na Bolsa de Valores, e lá estava previsto na nossa tese de crescimento, a aquisição de alguns ativos hospitalares pra poder crescer e pra poder gerar mais valor pra os acionistas e pra própria rede Mater Day. A nossa história, como você mesmo mencionou, sempre foi uma história de crescimento orgânico, de começar projetos do zero, chamados Greenfield. Construímos três hospitais assim, em Minas Gerais, dois em Belo Horizonte e um em Betim. E agora estamos construindo um em Salvador, um projeto grande. E escolhemos, com muito cuidado, quem seria o primeiro parceiro pra essa aquisição, pra essa fusão, né? E acho que o Grupo Porto Dias tem algumas características que criaram uma atratividade muito grande pra rede Mater Day. Doutor Henrique, por que região norte? Por que Belém? É justamente porque os seus principais concorrentes, a DASA e a Rede DOR, não estão aqui? Não, na verdade, não é por isso. É porque a gente acredita muito, primeiro, na região. A gente acha que há muito que ser feito ainda, em termos de ampliação de acesso às pessoas na região norte do Brasil. Também porque nós estamos posicionados com esse hospital na entrada do Nordeste, em Salvador. Então, faz todo sentido, na nossa tese de expansão, um hospital na base do Nordeste, outro hospital mais ao norte, tentando integrar as diversas regiões norte e nordeste do Brasil, mas muito em especial pelas características do Grupo Porto Dias. Bem, o Mater Day, naturalmente, nasceu com maternidade. Isso é de uma família de ginecologistas, obstetras. O senhor mesmo é mastologista. Mas esse nunca foi o grande forte do Grupo Porto Dias. Isso vai mudar? Na verdade, o Mater Day nasceu desde o início, Mater Day é mãe de Deus, nasceu desde o início como um hospital geral. Obviamente que tinha um foco maior em maternidade, cirurgia plástica e cirurgia geral. Com o tempo, ele foi crescendo. Hoje, é uma rede hospitalar de alta complexidade. Nós fazemos desde atendimento pediátrico e maternidade até transplante, cirurgias complexas, cirurgia robótica. Então, o grupo realmente expandiu muito as suas atividades e atende as pessoas da pré-concepção, tem um serviço de reprodução humana muito robusto, até a geriatria. Bom, eu acho que uma das grandes vantagens dessa integração são as simergias que podem ser geradas. Provavelmente, existem áreas em que o Porto Dias tem uma expertise maior, tem uma excelência maior, e outras áreas onde o Mater Day também pode trazer para o Porto Dias algum tipo de conhecimento que foi adquirido ao longo de 41 anos de existência. Eu acho que uma delas é a maternidade. Já existia, já por parte da gestão do Porto Dias, o interesse de criar uma maternidade robusta, uma maternidade diferenciada, bem como o serviço de neonatologia, que inclui pediatria, UTI neonatal, UTI pediátrica. E acho que essa associação deve acelerar esse processo. Bem, o Mater Day dobra o número de leitos com essa aquisição. vai ficar com em torno de 1.200 leitos no geral. Isso tem um significado muito grande, porque vai dobrar toda a operação? Na verdade, nós temos 1.081 leitos, sendo 680 instalados em operação. Os outros estão prontos para abrir. Na pandemia agora, nós fomos flexibilizando, chegamos a quase 800 leitos operacionais. Um dos nossos hospitais, que é o Hospital de Betim, ele é recém-inaugurado, tem dois anos só. Então, esses leitos aí que vão ser inaugurados em breve, provavelmente vão subir também o número de leitos operacionais das unidades de Minas Gerais. Salvador entrando, vão ser mais 370 leitos. Mas não há dúvida de que a entrada do Hospital Porto Dias, dos hospitais portugias na rede, vai aumentar muito a nossa capacidade instalada. Então, com isso, nós vamos poder atender um número muito maior de pessoas. E o mais importante, num padrão de qualidade que a gente acredita, tanto o Porto Dias quanto todos os hospitais da rede Matelês são certificados pela JCI, que é a principal certificadora de hospitais, certificadora de qualidade de hospitais do mundo. E, doutor Henrique, o Porto Dias vinha numa vibe de interiorização no Pará. Comprou área em Paraupeba, que é sudeste do estado, aqui próximo, em Barca Arena. Essa interiorização está nos planos do MAP Day? Sem dúvida. Faz todo sentido para a gente criar um hub de expansão a partir das unidades portugias de Belém. Como eu disse, acho que a região norte do Brasil é uma região de muitas oportunidades. E ter um padrão a partir dessa associação Rede Mater Dei Porto Dias a ser expandido na região norte do Brasil, inclusive no interior do estado do Pará, eu acho que faz todo sentido. Nós temos conversado muito com os empreendedores do Porto Dias, o Antônio Dias, o Diogo, o próprio Rômulo, a doutora Adriana, que são pessoas que estão mais à frente do projeto, buscando identificar oportunidades para ampliar a atuação do Porto Dias na região norte do Brasil. Outra área que o Porto Dias começou a atuar é a área de ensino. Estava pleiteando uma faculdade. Isso continua nos planos? Com certeza. Eu acho que essa integração entre prestação de serviços e geração de conhecimentos, ela cada vez mais é desejável. A medicina, ela é uma atividade hospitalar, ela é incorporadora constante de tecnologia e de conhecimentos. E ter um centro de estudos, ter residência médica, ter estágio nas diversas áreas das ciências da saúde, até uma faculdade de ciências da saúde, faz todo sentido no nosso modo de entender. Alguma mudança em nível de marca ou permanece tudo como está? Nós não conversamos ainda a esse respeito, mas, se houvesse uma mudança, seria alguma coisa que associasse as marcas Mater Dei e Porto Dias. Sem dúvida alguma, a marca Porto Dias é uma marca robusta, é uma marca sedimentada há 30 anos no estado do Pará, há 30 anos no norte do Brasil, e não há porquê a gente não surfar na onda dessa marca, que, sem dúvida alguma, é reconhecidamente uma marca que gera muito valor para a saúde dos paraínses. Doutor Henrique, o Porto Dias mantém análises clínicas terceirizadas, o Mater Dei também? O Mater Dei, nas unidades de Minas Gerais, ele tem análises clínicas próprias, ou seja, os próprios hospitais têm análise clínica, o que não quer dizer que tenha que ser sempre assim. Nós já tivemos, no passado, análises clínicas terceirizadas, mas estamos abertos para encontrar a maior alternativa para a região onde a gente estiver discutindo esse assunto. O senhor já tem ideia, em nível de tecnologia, o que falta e o que deve vir para cá? Eu acho que há uma complementariedade interessante nas diversas unidades do Porto Dias. Já se faz, por exemplo, cirurgia robótica. Existe um parque de SADTs muito robusto, com sete ressonâncias, muitas tomografias, inúmeros equipamentos de ultrassom. Eu acho que o Porto Dias é uma plataforma, um equipamento de prestação de serviços na área hospitalar, já muito moderno. Obviamente, como eu disse há pouco, a questão da incorporação tecnológica e a emprestação de serviços hospitalares está sempre na pauta, está sempre na ordem do dia. E nós vamos, com certeza, encontrar ainda algumas áreas onde a gente possa expandir e crescer. Planos de saúde, seguro saúde. O Porto Dias é muito forte aqui em nível de Unimed, Belém. Mas ele não atende, por exemplo, Sulamérica e Bradesco. Como é que funciona o Mater Dei? O Mater Dei tem uma gama de planos de saúde grande. Por exemplo, desses que você citou, nós atendemos a Unimed Seguros, nós atendemos Sulamérica, nós atendemos Bradesco, nós atendemos Amil, muitas autogestões. Nós temos um portfólio de 500 operadores de planos de saúde bastante diversificado. Pode ser que haja a possibilidade de ampliar essa rede. Isso seria incorporado imediatamente no Porto Dias? Todos esses seguros? Não, porque esses planos, as negociações, elas são locais. Então, haveria que se ter o interesse, primeiro dessas operadoras e também do Porto Dias, de ampliar essa gama. Agora, uma coisa que é importante, o seguinte, eu acho que a Unimed Belém, que você acabou de citar, vou citar a Unimed como exemplo, que é o próprio caso que você citou, ela é uma operadora de plano de saúde muito importante no Pará e muito importante na cidade de Belém. E é nosso interesse estreitar cada vez mais as relações com a Unimed Belém. Acho que não há porquê não encontrar uma agenda comum. A Unimed, sem dúvida, é líder de mercado, mas é um plano de saúde. E tem os seguros de saúde, que também reivindicam participar do maior hospital da região. Justamente o tipo Bradesco, Sul-América e coisas assim. Isso é uma reivindicação antiga. Nós temos quatro tipos de plano de saúde. As cooperativas, que é a Unimed, que aí já é uma parceria muito forte com o Porto Dias e não há porquê ser diferente de agora em diante. A seguradora de plano de saúde, notadamente Sul-América e Bradesco. As autogestões, que são principalmente essas que a gente conhece de bancos, de entidades estatais. E as medicinas de grupo, que é a mais conhecida, é a Mil. Então, eu acho que um hospital de posicionamento mercadológico, de posicionamento de mercado, que não é vertical, como é o caso do Porto Dias, a tendência é que tenha relacionamento com todas as operadoras realmente. Assim faz a rede materna. Doutor Henrique, o Porto Dias tem um plano próprio. O Porto Dias Saúde. O Mater Dei também? Não. O Mater Dei nunca teve plano de saúde. A gente sabe que o Porto Dias tem poucas vidas ainda no Porto Dias Saúde. E, a princípio, não há muito interesse em ampliar a atuação desse plano de saúde do Porto Dias na cidade de Belém. Pode ser que, especificamente, alguma área onde não haja uma operadora de plano de saúde robusta operando, possa fazer sentido a gente alavancar as atividades locais, de hospitais locais, com plano de saúde, como o Porto Dias. Mas, em Belém, não há interesse em tornar muito robusta a operação. Como é que ficará a direção do Pará? Como ficará o organograma da empresa? Nós temos um organograma, que é um organograma, a Rede Mater Dei, corporativo, onde há um conselho de administração, onde há uma direção nacional corporativa. E, para essa direção nacional, está indo o doutor Diogo Porto Dias para ser o diretor para a região norte da Rede Mater Dei. O doutor Antônio Dias continua como CEO, como presidente do Hospital Porto Dias. E isso se dá muito graças à importância que o doutor Antônio tem para a região do Pará, toda a respeitabilidade, tudo aquilo que ele construiu no Grupo Porto Dias. Nós fizemos questão que ele permanecesse, pela importância do seu papel frente às organizações portugias. E nós deveremos ter também um conselho de administração do Hospital Porto Dias, onde haverá membros indicados pela Rede Mater Dei e também pela família Porto Dias. Equipe de profissionais. Há possibilidade de chegar gente nova, novas equipes, importação de profissionais? Olha, eu acho que a princípio não, porque até onde a gente já constatou nessas análises, todas que nós fizemos até agora, primeiro, um dos grandes ativos que o Porto Dias tem são as pessoas. E aí eu me refiro, inclusive, ao corpo clínico. Eu estou em Belém hoje, eu fiz uma série de contatos aqui com médicos, com coordenadores de corpo clínico. Como eu sou médico também, e tenho muitos chefes de clínica em Belo Horizonte que conhecem chefes de clínica daqui do Porto Dias, a gente sabe da excelência e da relevância com que se pratica medicina nesse hospital. Então, certamente, não há necessidade nesse sentido. E as pessoas também, um grupo de gestores, de coordenadores, de colaboradores. Hoje também eu fiz uma reunião longa com esses colaboradores e fiquei muito impressionado também com a excelência do que se faz no Porto Dias aqui em Belém. Os planos estão a Macapá e Manaus? Olha, como eu te falei, a partir de agora nós vamos sentar, Mauro, e vamos ver quais são os próximos passos. Mas, sem dúvida, que são cidades importantes também. E, sem dúvida, cidades que tendem a ser objeto de estudos por parte da Rede Mater Dei para essa expansão. Qual é a sua impressão geral sobre a questão de saúde em um estado como o Pará? Eu acho que, no Pará, aproximadamente, principalmente em Belém, 32% das pessoas têm plano de saúde. Em Belo Horizonte, só para você ter uma ideia, mais ou menos 50% das pessoas têm plano de saúde. Como é que eu enxergo isso? Eu enxergo como uma oportunidade muito grande. enxergo que há, ainda, uma chance grande para se expandir o sistema privado de saúde do Pará. E é acreditando nisso que a Rede Mater Dei veio para cá. Como, obviamente, muitas cidades brasileiras, muitas capitais, nós vivemos um estresse grande agora por ocasião da pandemia, o que reforçou a necessidade de mais unidades de saúde de alta complexidade. E foi exatamente vislumbrando isso tudo que houve a motivação para que a Rede Mater Dei viesse para cá. Quando ocorre a mudança de gestão? Quando ocorre o momento do start inicial? Primeiro, o seguinte, não vai haver uma mudança efetiva de gestão, porque o CEO do Porto Dias continuará sendo o doutor Antônio Dias. O Diogo continuará também como diretor para o norte da Rede Mater Dei. Ele participa do Conselho da Mater Dei. O doutor Antônio Dias tem um assento no Conselho da Rede Mater Dei a nível nacional. Mas ainda há necessidade também, além disso, ainda há necessidade de se cumprir alguns dispositivos de ordem legal, como, por exemplo, a autorização do CAD para que a operação seja fechada. Isso deve durar cerca de 45 a 60 dias. Então, nessa fase de transição, vamos dizer assim, existe um interesse muito grande de ambas as partes que a gente vai integrando aos poucos as operações. Tem algumas sinergias que podem ser geradas muito rapidamente, como, por exemplo, na parte de compras, como, por exemplo, na parte de gestão de contratos, de equipamentos e outras mais. Então, isso, certamente, nós já vamos começar a olhar de imediato. Rapidamente. Olha, doutor Henrique, muito obrigado por essa entrevista, essas informações nesse momento. Boa sorte para o senhor. estamos torcendo aqui que um padrão de qualidade que já era bom fique ainda melhor. E seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. É um prazer muito grande falar com você. Eu agradeço muito a acolhida que a Rede Materdei tem tido. Como eu te falei, nós temos interagido com algumas pessoas do Grupo Portugias, mesmo com outros... que eu acabei esquecendo de lhe perguntar. Os imóveis entraram no negócio? Não, não. Os imóveis são da família Portugias, né? A operação hospitalar, que é o que foi adquirido, 70% dela vai pagar aluguel para os imóveis que forem utilizados. Mas, como eu vim dizendo... Depois de cinco anos, tem preferência na compra dos outros 30%, não é isso? Exatamente. É o que normalmente se chama de call input, né? Uma das partes pode manifestar o interesse de venda ou de aquisição do restante, né? Mas o nosso interesse é que a família Portugias permaneça conosco pelo maior prazo possível, né? Porque existem valores muito comuns, existem princípios muito semelhantes, né? Que aproximam muito a Materdei do Portugias. E esse foi o nosso maior fator motivador. Nós não queremos ser o amontoado de hospitais. Nós queremos que a rede cresça, mas dentro de uma lógica. A lógica da qualidade, do respeito à pessoa, do acolhimento, do atendimento humanizado e diferenciado. Foi isso que trouxe o Materdei até aqui. Doutor Henrique Salvador, titulado Materdei Saúde, muito obrigado pela entrevista e volte sempre. Muito obrigado. É uma honra estar com vocês. Um abraço. Um grande abraço. Vamos lá. Obrigado.